Trago no peito A cor morena e formosa que se foi pra não voltar Lembro das noites de canções e poesias Noite adentro a gente ia e eu cantava só pra ela Meu canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco na magia da canção Preso nas garras dessa dor tão impulsiva Feito um barco a deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela é não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito, meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela que devolva minha vida Todo um bebo sem saída Pede a ela pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco na magia da canção Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez ser assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sucesso Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sucesso Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Música Música Quando se sente só E não for por dó Pode me chamar, eu vou Quando estiver sem sono Eu lhe telefono Amigo ainda sou Quando o verão fugir E o frio insistir Em te machucar, queimar Não tema solidão Em qualquer canção Você vai me encontrar Quando na noite escura Estiver segura Que já me esqueceu Tente escutar o vento Ele traz bem lento Esse canto meu Tarde demais Meu amor Pra esquecer Tarde demais Pra viver sem você Tarde demais Tarde demais Meu amor Pra esquecer Tarde demais Pra viver sem você Eu nunca imaginei Que o amor que dei Você me faltar Você me faltar Assim Que eu ia terminar A te procurar A te procurar E a procurar Tarde demais Meu amor Pra esquecer Tarde demais Tarde demais Pra viver sem você Tarde demais Tarde demais Meu amor Pra esquecer Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Já se vai Mais de uma semana Sem você E eu aqui lutando Pra esquecer Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde. Tarde e Tarde demais Tarde demais Ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual, com massa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui, que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu, me fez acreditar sem merecer Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde, depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual, com massa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol Ah, valeu!